O Parque das Aves em Foz do Iguaçu tem uma nova atração. Sim, os flamingos, eles voltaram a encantar os turistas no mesmo ambiente, bem na entrada ali do atrativo. Lembra que vários morreram depois do ataque de uma onça do Parque Nacional? Pois é, aos poucos as atividades por lá estão voltando ao normal. Os flamingos voltaram a encantar turistas de todo canto do mundo. Muito lindo, que é algo impressionante, poucas vezes visto. Um ano atrás, duas onças pintadas invadiram o Parque das Aves na madrugada e entraram no recinto dos flamingos. Durante o ataque, muitas aves morreram de susto. Ao todo foram mortos 173 flamingos e um grou coroado, uma outra espécie de ave que vivia no mesmo ambiente. Do bando, apenas um sobreviveu. O parque ainda mantinha dois filhotes e incubadoras, que hoje estão grandes. Eles se uniram a outros flamingos e agora moram todos no mesmo local. Sete desses flamingos chegaram aqui no parque há mais ou menos um mês. Eles viviam em um zoológico, lá em Fortaleza, no Ceará, que encerrou as atividades. Quando eles chegaram, foram mantidos em quarentena, um procedimento normal. Passado esse período, o parque decidiu unir o bando no recinto à vista dos turistas e, principalmente, sob os cuidados dos biólogos. Estou vindo pela primeira vez aqui em Foz, para o Parque das Águas. Estou gostando muito do espaço. Essa interação com a natureza é sempre muito legal. Os flamingos são as únicas aves do parque que não fazem parte da Mata Atlântica, a principal proposta do atrativo. Eles são naturais da África e do Chile. O objetivo, nesse momento, é acolher esses bichos que precisavam de um acolhimento, precisavam ser destinados para um local. Então, esse é o objetivo principal, nesse momento. Mas, claro, isso mexe com todos nós, isso traz muitas memórias para a gente. E a ideia, sim, recomeçar, a gente voltar ao que a gente tinha. Nunca aqueles animais serão substituídos, mas a ideia é acolher e formar um outro grupo de flamingos aqui. Está aberta, então, a temporada de visitações. Você tem acesso aos flamingos no Parque das Águas, ali em Foz do Iguaçu. Você que está se programando para o fim de semana aproveitar atrações em Foz, pode voltar a ver os flamingos, então, em Foz.